Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense, eu quero indicar pra vocês um filme espanhol muito bom e bem tenso que poucas pessoas conhecem. Fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Enquanto Você Dorme. Filme pra quando você não sabe o que assistir e tá procurando algo interessante. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A dica de hoje é Enquanto Você Dorme, filme espanhol de suspense e mistério lançado em 2011, protagonizado e produzido por Luis Tosar. Perfeito pra quem tá procurando algo interessante pra ver hoje e que te prenda do início ao fim. E aqui no filme nós acompanhamos a vida de César, um porteiro que conhece muito bem cada morador do prédio em que trabalha. Mas parece que os moradores sabem muito pouco da vida dele fora das portarias. Ser porteiro pode não ser o melhor trabalho do mundo, mas a verdade é que ele não trocaria por nenhum outro. Já que esse lhe permite conhecer a fundo todos os inquilinos dos apartamentos, seus movimentos e hábitos. Além de controlar suas idas e vindas como psicopata, ele estuda os pontos fracos e segredos de todos. Se quisesse, poderia inclusive controlar suas vidas e ainda intervir nelas como se fosse Deus, sem ninguém suspeitar. César tem um jogo secreto, ele gosta de ver o sofrimento alheio e por isso move as peças necessárias pra criar dor a todos ao seu redor. Sua próxima vítima é a nova vizinha do quinto B. Ela entra e sai todos os dias radiante, cheia de luz, se tornando a nova obsessão de César. Mas esse jogo começa a ficar imprevisível e perigoso. E se ele não tiver cuidado, pode inclusive tontar-se contra ele. Enquanto Você Dorme é um filmaço espanhol que poucas pessoas conhecem e é um daqueles que te surpreende no final. Além disso, ele é muito bem avaliado, tanto é que de acordo com o Rotten Tomatoes, ele conta com uma incrível média de 91% de aprovação da crítica especializada e 78% de aprovação do público. Ou seja, é um filmaço que vale cada minuto você assistir. Infelizmente, ele não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil, mas se você ficou interessado em assistir, eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo um link do filme completo e com uma ótima qualidade. Ele tem a opção dublado e legendado, então tem pra todos os gostos. Só lembrando que você precisa copiar o link que eu vou deixar e tirar os asteriscos. Então só ir lá e dar o play que vale muito a pena. E aí, você já assistiu Enquanto Você Dorme? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! 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 Obrigado.